Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Vamos conhecer a Fazenda São José de Marabá, no Pará, e o trabalho de um tropeiro de comitivas que virou um pecuarista referência na região. A Fazenda São José, que fica no sudeste do estado do Pará, é um exemplo de sucesso na atividade pecuária. O proprietário, Eusilas Franco Borges, que começou como tropeiro de comitivas, aprendeu muito sobre nutrição animal no seu dia a dia e com a ajuda de técnicos e representantes da DSM, se tornou um grande pecuarista naquela região. A entrevista é do Cairo Rodrigues. Nós vamos conversar aqui agora com o Sr. Eusilas. Sr. Eusilas, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Obrigado por nos receber. Obrigado por receber vocês também. Para mim é uma honra. A honra é toda nossa. Sr. Eusilas, a gente estava conversando aqui um pouco antes, enquanto o Sr. nos apresentava aqui a Fazenda. Eu queria que o Sr. contasse primeiro um pouco da sua história de vida. Tem uma história muito interessante que o Sr. foi chamado para ser gerente. Eu queria que o Sr. começasse a nossa conversa aqui contando um pouco sobre essa prosa. Eu comecei a vida, eu era filho de colono, não quis estudar. O papai foi uma decepção e ele me deixou. Então, se você não quer estudar, você se vira. E eu comecei a trabalhar numa comitiva boiadeira que eu usava naquele tempo. Em 1970, eu com 17 anos, ganhando um cruzeiro. Como eu sou uma pessoa assim que, como pobre, mas muito observador, eu tentei, eu vi assim na parte de mineralização, que era um sal diferenciado. Então, aos 24 anos, eu fui convidado para ser gerente de uma propriedade. Como no meu entendimento, o animal só tem dois problemas de doença, uma infecção, a outra é uma carência, e o resto é derivado disso, eu notei que podia ser no sal. E convidei eles a... Eles compravam lá em São Paulo, o sal deles lá, de tudo quanto era jeito. Eu convidei eles a comprar um sal da tortuga. E quando botaram o produto na fazenda, e vira a diferença, eu consegui provar. Quer dizer, eu estava querendo provar o meu trabalho com um produto de qualidade. E acho que até hoje esse povo é tortugueiro. E quando eu comecei a possuir um animal, dois animais, que eu comecei lá de baixo, eu comecei sacrificando e dando tortuga. E dando tortuga eu estou até hoje. E eu só tenho a agradecer a tortuga, a minha situação de invernista, que hoje eu recebo parabéns de vários frigoríficos, pelo animal que eu levo, pelo acabamento dele, o rendimento de carcaça e o peso de carcaça. Tudo tem dado certo. Estamos dentro do agronegócio, todo mundo sabe que é uma das coisas que tem dado certo aqui no nosso país. E se Deus quiser, nós vamos continuar. E é o agro que está levando o Brasil para frente, né? E igual o senhor estava contando aí na sua história, o senhor então é cliente de tortuga, mesmo antes de ter os próprios animais aí, a própria fazenda. Eu tenho os próprios animais, porque quando eu fui trabalhar para esse pessoal, eu vi, dei muita opinião, mudei muitas coisas deles, aceitando a minha opinião. Eles tinham dinheiro, e às vezes não tem o conhecimento que a gente tem e tal. Então eles tinham vários problemas na fazenda, de triste no gado, naquela época a gente chamava a doença de triste, né? O boi caía a orelha, ficava rodando e tal, a gente ia saber que era uma carência de calça e força. Quando a gente passou a tratar com o produto da tortuga, acabou isso tudo. Então eles achavam bom. Todo empresário sabe que o ramo tem altos e baixos. Hoje a reposição no Pará está muito difícil. A gente chega hoje, por exemplo, ao Bezerra, 13 conto o quilo. E chega o boi valeu 8,60. Então está muito desigual isso aí. E eu falo para os meus companheiros. É, a gente não está dando conta de dar um tortuga, um sal caro. Eu falo, gente, se está ruim, temos que dar um produto melhor. Aí quando está bom, eles falam, não precisa dar tortuga não, qualquer sal vale. Eu falo, gente, quando está bom, o melhor é o melhor. Sempre vai fazer um investimento e vai aumentar ali o lucro na rouba, né? Na rouba. Mas você sabe, cabeça Deus deu a todo mundo, mas ideia é a cada um, né? Então cada um faz do seu jeito. Eu tento, assim, eu sou um fazendeirinho pequenininho aqui no Pará, de baixo porte, mas sou uma pessoa, assim, que muita gente vem tirar ideia comigo, vem procurar como é que está dando certo, como é que faz. Eu dou todas as dicas. Se tem fazendeiro que eu vou na propriedade dele. Todo ramo para ganhar dinheiro tem um segredo. Só que o meu não é segredo. Eu tento passar para os meus amigos, para os meus colegas. Tem muitos que estão acompanhando a gente até hoje. Sr. Silas, o senhor falou em um fazendeirinho pequenininho, mas que está chegando aí nas suas 5 mil cabeças de gado, né? É, mais ou menos tem isso aí, né? Não revõe ainda a gente. O senhor estava contando aí sobre a experiência com os frigoríficos, em que tem recebido vários elogios aí. Qual que é o diferencial do acabamento desses animais que o senhor entrega aqui da Fazenda São José? Olha, ontem mesmo eu fui vender uma boiada. Chegou lá e ele falou para mim no preço do boi. A sua boiada, senta aqui que nós vamos combinar, eu te pago ela 10 contas a mais em arroba. É uma boiada, assim, é um lugar diferenciado. Mas ele paga 10 contas a mais, acho que ele tem até um lucro mais do que o que paga 10 a menos, por causa do rendimento para a caça dela, por causa do lucro, né? Uma série de coisas que a gente, de acabamento, que a gente cria dentro desse rebanho, que a gente recria e engorda. Inclusive o senhor sempre está aí fazendo testes, o senhor estava contando de um experimento que já fez aí e teve um diferencial muito grande de um lote abatido para o outro, principalmente também no acabamento de carcaça, também questão de marmoreio, tem todo um diferencial nisso, né? Um diferencial, inclusive é o seguinte, muita firma sabe que a gente compra e paga, chega aqui para vender vermelho, para vender um modificador, eu falo, ó, fala o seguinte, entenda com a capataz aí, dá para ele um produto, dá um vidro, dá 2, dá 100, para ele fazer um experimento. Só que ele tem que comparar esse valor mais o preço do produto, porque às vezes ele está dando um trem bom demais, mas ele está dando para a firma, está dando para o produto, quem está ganhando é o produto, não é ele que está ganhando. Então tem que ver isso aí, né? Com certeza. Eu queria aproveitar para convidar aqui para a nossa conversa o Agnaldo, que é o representante aqui da região. Obrigado por nos apresentar aqui na Fazenda São José. Qual que é a estratégia hoje que vocês criaram aqui em conjunto, estão montando, e que está tendo esse resultado que a gente está vendo aí desses animais nessas imagens? Olha, estamos trabalhando agora na pré-seca, entrando com um proteinado, né? Com um proteico energético, para agarrotada, e depois utilizando o núcleo proteico com ração, entendeu? Para acabamento final. Aí vocês veem o resultado, que é esse daqui, ó. Excelente resultado. E é um trabalho a duas mãos, né? Está todo mundo trabalhando em conjunto, toda a equipe aqui também da Fazenda trabalhando em conjunto, porque não é só um produto, não é só a genética, o manejo também precisa estar correto, né? Sim, sim, sim. Aqui, o tanto que é que a gente trabalha em conjunto, igual o senhor Zilas, o capataz dele, o Atos, que é nosso supervisor, nós como representantes, sempre estamos auxiliando eles no que eles precisarem. Trazendo as informações que ele deu para a gente, a gente está levando a nossa para eles, para se complementar e dar um resultado excelente para a Fazenda. E está dando certo, né, senhor Zilas? Está. Eu quero aqui, em particular, agradecer muito o Atos, agradecer muito o Agnaldo, porque são duas pessoas merecedoras do trabalho que impõem e nos ajudam. Chamou, no outro dia está na Fazenda, está conversando com o capataz, está corrigindo o erro. Tem erro? Tem. Mas eles têm ajudado, têm cooperado. Parceria é isso, né? E, senhor Zilas, qual que é o conselho que o senhor, dentro da sua experiência, dá para essa nova geração de pecuarista que está vindo, aqueles que estão sucedendo aí, os seus pais, os seus familiares e também os que estão entrando agora aí no ramo, qual que é o conselho que você deixa? O conselho que eu deixo é que cada pessoa que está entrando no ramo, ele está entrando porque ele tem, primeiro, condição financeira e depois inteligência. Que ele, então, analisa os produtos que ele vai usar. Analisa a bondade que o produto faz no rebanho e o custo. Então, eu falo que, assim, ele analisa isso aí e procura o melhor. E toda a vida eu só tenho um filho e falei para o meu filho que todo barato é caro. E todo caro é barato. Porque toda coisa boa não tem custo barato. Não tem como ter custo barato. Com certeza. E, Aguinaldo, o senhor Zilas e toda a equipe têm colocado em prática aí esse conselho. Qual que é o resultado que a gente está vendo, que está sendo realizado aqui dentro da fazenda hoje? Quais os números que a gente tem para mostrar aqui de exemplo? O rendimento dos animais dele, que ele abateu agora, chegou a dar até 58%. Então, tudo isso não é só o produto no final, mas sim o manejo extraordinário dele, a boa compra que ele tem. E os capatais, que tudo que a gente passa para eles, eles executam da maneira mais correta possível. Sempre mensurando os resultados, passando para a gente qualquer dificuldade, a gente tentando corrigir algumas coisinhas ali, mas olha, perfeito, redondinho. Esse lote de 58% foi abatido com quantas arrobas? Foi abatido com 24 arrobas. Olha aí para você ver. Ela deu 22 na fazenda e deu 24 no frigorífico. Ela rendeu duas arrobas no frigorífico. E o rendimento, eu falo que é muito importante no boi, porque duas arrobas são 500, conta mais no boi. 250 e 250 no preço de hoje. E amanhã pode até ser mais. Se for 300, dá 600. Para chegar a esse boi, esse rendimento, começa da compra do animal, começa da propriedade, fazenda ruim, não engorda boi, começa dos pastos, pasto ruim, não engorda boi, começa do número de boi no pasto, pasto cheio de boi, não tem rendimento, não tem engorda, não tem rendimento de cacho. Nós estamos aqui diante de uma boiada, que vocês podem achar que é pouquinha, mas é justamente uma boiada do lote, que está engordando junto. O boi-porco, ele não briga, ele não discute com o companheiro, não machuca o outro. Ele não espanta o outro do pasto, come tudo no horário sol, come tudo junto no cusco. E o sal tem que ser tortuga. E agora, se você usa o outro, também dá certo. Não vou dizer nada. Todas são boas. Agora, tem uma melhor do que a outra. Eu costumo falar para os amigos de farra, nos bairros, que caminhonete é Hilux, caminhão é Mercedes, mulher é morena e sal é tortuga. Agora, aceita quem quiser. Agora, fala, o seu Zila falou que tortuga é bom, chega lá e taca tortuga no cusco, sem boi, para engordar. Aí, fala, não vi resultado. Espera aí, moço, não é só pôr tortuga no cusco. Tem uma série de coisas que chegam a isso aí. O boi, ele requer um regime de personal. É todo o manejo que também está envolvido por trás desse sucesso, né? Não é mesmo? O cara chega lá e põe o sal e fala, não, Matos, eu não gostei desse tente de vocês, não. Mas aí o Atos também fala, não, como é que você tratou? Tamanho escuro, quantos bois você põe no pasto? Como é que está a sua pastagem? Porque pôr boi num pasto passado, não engorda. Pôr boi num pasto rapado, não engorda. O pasto tem um tamanho ideal. Outra coisa, o cara engordou uma boiada cruzada, uma boiada misturada, preto, branco, nelório, caracu, e ele quer rendimento nela? Não existe isso, não vai ter. Ele vai sair xingando o frigorífico, ele vai às vezes sair xingando o produto que ele tratou, mas ele tem que ter uma carência na compra. Eu, dentro de mim, como pequenininho, eu sei que o que mais rende é o nelório, a gente procura sempre comprar o nelório. A gente, para comprar as coisas, não compra só o gosto da gente, mas procura comprar o melhor. E fazer o que dá certo, né? Esse talvez seja aí o maior conselho que a gente aprendeu aqui hoje. Obrigado, viu, Aguinaldo, por nos trazer aqui, por participar aqui também conosco do nosso programa. Não, obrigado a vocês, entendeu? Porque levando essas informações dos seus ilas, difundindo isso, entendeu? Para nós é muito importante. Porque a maneira que ele faz, para a gente, que é a maneira correta da fazenda dele, top. E numa região que vem crescendo cada vez mais na pecuária, né? Exatamente. O agronegócio hoje está aqui para desenvolver melhor ainda. Eu quero agradecer aqui de antemão, antes que termina aqui, a Tortuga, que tem me escolhido para fazer essa entrevista. Eu não sou merecedor, não sou digno, é com lágrimas nos olhos, de saber que a gente tem esse privilégio de ter dado essa audiência para a Tortuga. Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente pode ter certeza que a gente agradece mais ainda o senhor por compartilhar aqui conosco toda a sua experiência, por compartilhar todas essas informações, abrir aqui as portas aqui da sua fazenda. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece imensamente também. E só desejamos muito sucesso e que essa parceria aí ainda seja de longa data. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer também de antemão os meus capatais. É tudo isso que eu falei aí, Ezequiel carrega. Quem levanta essa bandeira é ele, não sou eu. Eu quero agradecer de coração e que isso continue Deus me dando esse direito. Muito interessante e inspirador esse trabalho do pecuarista na Fazenda São José, né? E se você quiser também conhecer mais sobre os produtos, a qualidade, a tecnologia da marca Tortuga que são desenvolvidas pela DSM, acesse pelo QR Code aqui da tela o site www.tortuga.com.br e lá você também pode se informar sobre os programas da DSM. E a gente volta aqui no Canal do Boi de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Até mais! Legenda Adriana Zanotto